E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tem um vídeo sobre as 5 coisas que eu aprendi viajando pelo Brasil. Então, vamos começar! Mas antes de começar o vídeo, só queria falar rapidinho com vocês sobre italki. Italki é um serviço que vai te conectar com um professor nativo na língua que você está aprendendo. Sei que muitos de vocês estão aprendendo inglês, mas também pode ser espanhol ou alemão ou qualquer outro idioma. E o que eu gosto desse serviço é que você pode fazer as aulas em casa. Então, nem precisa sair da sua casa para fazer as aulas e o custo das aulas é ótimo também. É mais barato do que fazendo aulas particulares numa escola de línguas. Mais barato do que fazendo um curso da língua que você está aprendendo também. Super recomendo esse serviço para vocês que estão tentando achar nativos de inglês ou nativos de espanhol, mas vocês estão aí no Brasil e é mais difícil achar nativos para treinar a língua que você está aprendendo. Sem falar do português, eu não conseguiria fazer todas as experiências aí no Brasil que eu fiz. Quando você aprende uma outra língua, você acaba aprendendo sobre uma outra cultura também. Foi o que aconteceu comigo. Então, por isso eu acho que falando com um nativo, você também vai aprender sobre a cultura deles, além de aprender a língua também. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para todos os novos usuários do serviço. Se vocês ainda não conhecem a Italki, vocês vão ganhar 10 dólares para provar o serviço e o site. Super recomendo para todos vocês. Dá uma olhada no link. É isso. Tá bom, a primeira coisa que eu aprendi viajando pelo esse país maravilhoso, o Brasil. O Brasil que eu amo. É que eu poderia ficar viajando pelo país por 5, 10 anos, sei lá, e eu ainda não conseguiria conhecer todas as comidas deliciosas que existem nesse país. Comemos tantas comidas novas durante essa viagem e as viagens anteriores, Mas eu ainda estou sentindo que eu nem cheguei em 10% das comidas, provando 10% das comidas do país. Toda vez que eu vou para o Brasil, eu vou para novos lugares, provam novas comidas. Mas o Brasil é tão grande que eu estou sentindo que eu tenho muito trabalho para fazer até eu conheço metade das comidas que o país tem. Nessa viagem eu provei ostras cruas direto da fonte, numa fazenda de ostras. Comi barreado, um prato tradicional de morretes. E a refeição é conhecida por grudar no prato mesmo, quando você ou vira de cabeça para baixo. Olha tanto medo a Michelle tem nesse vídeo. Também comi uma coxinha doce que tinha massa de churros recheado com Nutella, gente. Vocês nem podem imaginar como delícia essa coxinha era. Foi exatamente o que vocês estão pensando. Vocês pensam em churros e pensam em Nutella. Se você combina essas duas coisas, foi muito, muito delicioso. E em Minas também o estado é conhecido por ter a melhor comida do Brasil. Eu posso dizer que de todos os lugares que eu já visitei, tem a melhor comida em Minas. Ainda não viajei pelo Nordeste, muito pelo Norte do país. Então, se vocês são de lá, eu vou conhecer a comida de vocês, eu prometo. Mas até agora a comida de Minas é sensacional, melhor. No topo da lista. Comi o verdadeiro pão de queijo. Comi o verdadeiro queijo canastra também. Até vai sair um vídeo sobre eu fazendo queijo canastra. Mas, enfim, a comida do Brasil tem muitas comidas para provar. E é uma das razões que eu amo tanto o Brasil. A segunda coisa que eu aprendi, acho que vai ser surpreendente para vocês também. E é que existe uma reserva de indígenas na cidade de São Paulo. Não estou falando sobre o estado de São Paulo. Dentro dos limites da maior cidade no Brasil, tem uma reserva de indígenas. Fizemos um tour pela reserva e até almoçamos um prato típico da tribo, que foi frango num caldo com banana verde. Ainda vou postar um vídeo completo sobre a visita, mas uma das coisas que eu notei é como a tribo está lutando para preservar a cultura deles. Já que todos da tribo têm acesso à internet e um celular. Então vocês podem imaginar como isso é difícil. Aqui nos Estados Unidos, às vezes, passa notícias dos tribos na floresta que ainda não tinham muito contato com as outras culturas. Mas nunca passa notícias sobre esses tribos que estão vivendo no lado das cidades grandes no Brasil. E como isso pode afetar seu modo de vida e preservação da sua cultura. A experiência foi muito, muito bacana. Se vocês têm interesse em saber mais, eu também tenho um vídeo que eu preciso editar sobre esse passeio que a gente fez visitando a tribo. Foi muito, muito legal a experiência. Foi interessante também ver como eles vivem. É uma vida simples, mas com as coisas do século XXI. Então é uma mistura das coisas que os ancestrais fizeram e como as pessoas moram hoje em dia. Isso foi outra coisa que eu aprendi durante essa viagem. A terceira coisa que eu aprendi durante essa viagem é que um dos 10 passeios de trem mais lindos do mundo existem no Paraná. A empresa se chama Serra Express e sai do centro de Curitiba e vai para uma cidade no litoral do estado. Eu tive a oportunidade de pegar esse trem e a viagem demorou 4 horas e depois de sair da cidade, você está no meio da mata com as vistas incríveis da Serra do Mar. Além da vista, você acaba aprendendo sobre a história da linha do trem e que a princesa Isabel foi a primeira passageira para pegar o trem. Até tem um lugar onde ela almoçou durante a viagem na linha. A história da linha é muito interessante e a viagem foi muito bacana e eu super recomendo para vocês também pegarem. Também foi muito legal essa experiência e realmente se você está visitando Curitiba ou vocês moram no Paraná, isso é algo que vocês têm que fazer. A história da linha é muito, muito interessante. Você acaba aprendendo bastante sobre a história do Brasil, a história de Curitiba, a história do Paraná, a importância da linha para o desenvolvimento do Brasil. Super recomendo que vocês peguem esse trem. Vamos lá com a quarta coisa que eu aprendi viajando pelo Brasil e eu não estou falando só sobre essa viagem que eu acabei de fazer no Brasil, mas todas as viagens e de meio tempo que eu fiquei morando no Brasil também. Mas é que você não pode confiar em Google Maps para saber quando você vai chegar no seu destino. Aconteceu em São Paulo, aconteceu em BH, aconteceu em Floripa, aconteceu em todas as cidades que a gente visitou e ficamos alugando um carro em todos os estados, em todas as cidades que visitamos também. Eu vou cantar uma história para vocês. Quando a gente estava em Belo Horizonte, a gente ia para o interior do estado para visitar uma fazenda de queijo canestra, que eu falei antes nesse vídeo sobre essa experiência. Daí a gente colocou no Google Maps no dia antes, no mesmo horário que a gente iria sair, para ver quanto tempo iria demorar. Daí Google Maps disse que iria demorar 4 horas. Daí sabendo que no Brasil às vezes coisas acontecem que vai te atrapalhar durante a viagem. Daí a gente saiu 5 horas antes do compromisso. Eu quero que vocês adivinhem quanto tempo demorou para chegar nesse lugar. 7 horas e meia! 7 horas e meia, gente! Não foi 5 horas, não foi 6 horas. 7 horas e meia! Foi muito estressante. A gente pegou uma rodovia que fechou e daí abriu de novo e a gente tinha que subir. Foi uma história longa, não vou contar aqui para vocês, mas a mesma coisa aconteceu em São Paulo. Se você está na cidade de São Paulo, vocês já estão sabendo que se o Google Maps diz que você vai chegar em um lugar em uma hora, você tem que sair pelo menos 2 horas antes do compromisso. E eu sei que muitos de vocês usam o Waze mais do que o Google Maps e confiam mais em Waze. E a gente usou o Waze uma vez, mas foi a mesma coisa. Então, não sei por que nunca está certo. Porque nos Estados Unidos, na minha cidade, generalmente você chega entre 10 minutos do que o Google Maps vai dizer para você. Isso foi outra coisa que eu aprendi durante todas as minhas viagens pelo Brasil, é que você não pode confiar em Google Maps para saber quanto tempo vocês precisam para chegar no seu destino. E a última coisa, a quinta coisa que eu aprendi durante todas as minhas viagens pelo Brasil, é que eu tenho os melhores seguidores no mundo. Os melhores seguidores de YouTube no mundo são vocês. E sempre é muito legal fazer os encontros nas cidades que eu vou visitar. me deixa com uma energia para continuar a fazer vídeos para vocês. Sempre é um prazer conhecer vocês. E cada esquina que eu vou no Brasil, eu vou sentir que eu estou em casa com vocês no meu lado. Então, muito obrigado por todo o apoio de vocês aqui no canal. Realmente faz diferença na minha vida. Então, eu agradeço a todos vocês por estar aqui comigo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, vou deixar um link na descrição desse vídeo para os novos usuários do italki. E espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau.